Eis o amor crescendo em mim Eis o fogo que jamais se apagará Eu sei que tem, eu sei, muito mais Leva-me no mais profundo do teu ser Só os apaixonados diga Eis o amor crescendo em mim Eis o fogo que jamais se apagará Eu sei que tem, eu sei, muito mais Leva-me no mais profundo do teu ser Pegue as suas mãos, igreja, o seu amor essa noite Eu sei que tem, eu sei, muito mais Eu sei que tem, eu sei, muito mais Eu sei que tem, eu sei, muito mais Eu sei que tem, eu sei, muito mais